Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aca e galera bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Aca mais pra vocês terem vezes comigo E galera, sim, eu estou ouvindo música de estelares no fundo, sim, Capital Slab está de volta no canal, sim, tem novidades E galera, sim, os caras do Capital Slab são fodas pra caramba, tá? Todo mundo sabe a minha paixão pelo jogo, já falei sobre o jogo muitas vezes aqui E muito antes de, por exemplo, eu ter a parceria com eles e conseguir vender as chaves aqui através de meios brasileiros Através do e-commerce aqui do canal, certo? Todo mundo sabe disso Só que para além disso, galera, a minha relação com o pessoal é tão boa que eles ficaram sabendo do acontecido aqui Que aconteceu comigo, sobre o roubo e tudo mais E eles decidiram melhorar, meio que me ajudar de uma certa forma Eles disponibilizaram algumas keys pra que eu consiga vender pra vocês E aumentaram muito a minha margem, meio que uma espécie de Humble Bundle mesmo Então galera, se você quer ajudar o canal, se você gosta de Capital Slab Vou deixar o link aqui na descrição pro e-commerce do canal Compre uma chave lá, que os caras estão me apoiando infinito, tá? Muito obrigado ao pessoal do Capital Slab Vocês são fodas pra caramba, muito obrigado de verdade Muito obrigado pra todo mundo que acompanha as séries aqui E que faz, que torna tudo isso possível, tá bom? Obrigado de verdade, galera Bom, vamos lá, é o seguinte, eu estou jogando, primeiro porque eu tava com muita vontade de jogar Capital Slab E segundo porque tem novidades Apesar de eu não trazer as novidades diretamente nessa série Porque eu quero, eu tenho outro plano pra ela Mas eu quero dizer aqui pra vocês que tem uma DLC experimental sendo feita aqui Tem algumas features sendo construídas e vou mostrar pra vocês depois como é que funciona Mas vamos lá, vamos começar uma nova jogatina, galera E uma das coisas que nós vamos ter que fazer aqui Só é começar com um pouco mais de dinheiro Um pouco mais de dinheiro? Um pouco mais de dinheiro Exatamente isso Moderado, eu não me lembro se é moderado ou baixo Acho que baixo começa com 20 mil e moderado com 50 mil Acho que tem que ser moderado, mas Tá bom? O restante, eu modifiquei algumas coisas aqui Principalmente nas DLCs, tá? Principalmente aqui nas DLCs Eu fiz algumas modificações aqui, tá bom? E eu tenho um plano pra essa campanha Vou mostrar pra vocês, vamos começar de amarelinho aqui Vamos começar com... Vamos começar com isso aqui que eu acho legal O mais legal pra gente, mas tudo bem Ah, infelizmente eu não fiz tanta... Eu ainda não fiz tantas configurações aqui Quanto eu gostaria, por exemplo, de trazer o nome dos membros do canal Dos padrinhos e tudo mais aqui pra dentro Mas eu ainda não consegui fazer isso Mas tá ok Isso aqui que é o Waka, né? Vamos jogar com Waka diferente, vai? Sempre jogo com aquele Waka ali Vamos jogar com Waka um pouquinho diferente agora Jogar com... Esse Waka aqui Let's go, pronto, ok Então, isso aqui vai ser o Waka Corp Tá? E o meu nome é Waka Hello there Pronto A dificuldade tá em 115% Eu tinha alterado a dificuldade pra 135% Só que uma das coisas que eu quero mostrar pra vocês aqui, galera É que eu ativei... Como que eu vou mostrar isso pra vocês? Aqui, ó O nível de inflação tá ativado e tá pesado, tá? Então a inflação vai contar muito nesse jogo E vai ser muito desafiador pro que eu quero fazer Então vamos começar a jogatina E eu já mostro pra vocês Bom, vamos lá Vamos pular isso aqui Vamos ver aqui, galera Eu tenho aqui três cidades Lamps, Powder e Pewake Pewake Alguma coisa assim Eu sinceramente não sei Deixa eu abrir... Não, 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 não Eu quero... Aqui, pronto É isso aqui que eu tava procurando Isso aqui, beleza, ok Então aqui o Minimum Age é de 68%, aqui é de 55%, aqui é de 53%, ok Nenhuma das cidades aqui é muito rica, né? Ah, outra coisa que eu fiz também, galera... Uh... Não, tá correto Eu configurei somente dois portos de importação e dois portos de exportação O que eu quero fazer é a importação, mas eu deveria ter desativado pra ser muito sincero Porque, enfim... Ah, eu não quero as importações aí O fato é, galera, vamos aqui pro lugar de 53, tá? Deixa eu ativar aqui como é que tá mais ou menos Beleza Então o que que nós vamos criar? Não, eu comecei com 100 mil Peraí, galera Pronto, galera, eu comecei com 40 Enfim, por algum motivo eles alteraram esses valores aí Tá bom 40 mil já é o suficiente pra gente Olha só, galera Ah, eu tenho aqui Eu tenho aqui nesse momento, tá? A minha empresa Legal Ah... E agora as cidades mudaram, né? Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Então tem essa cidade aqui que a taxa salarial é de 74 Essa aqui de 74 Essa aqui de 83 Ou seja, agora só tem o média, média e alta, né? Então nós podemos escolher uma de média aqui Pode escolher uma de média dependendo o PIB dela Cidades Vamos aqui Essa cidade aqui Eu quero o gráfico Balanço patrimonial, talvez Olha isso Declaração de renda Aqui, PIB Eu quero o PIB dessa Ah, ainda não dá pra ver, né? Porque ainda não rodou Tá bom Tá bom Então vamos ficar nessa cidade aqui Porque sim A Apomatox Apomatox me parece um bom nome Eu coloquei só um porto agora Beleza Então o que que a gente quer fazer, galera? Qual que é a minha jogada aqui? Beleza, galera Eu tive que reiniciar de novo Porque tinha outra coisa errada Mas vamos lá Olha só Agora sim Agora sim Vamos olhar aqui 93 taxa salarial aqui Bem alta 26 aqui Meu Deus Aqui é extremamente baixo E aqui de 68 Quer dizer que o pessoal daqui Ele tem A capacidade salarial muito baixa, né? Mas ok De qualquer forma Nós vamos estabelecer nossa sede aqui Simplesmente porque fica mais barato, né? Tranquilo, então Beleza A gente já sabia disso O que que eu vou fazer aqui, galera? Vamos A parte de importação e exportação Tá desse lado Desse lado Cadê o outro porto? Ah, tá lá em cima Ok Vamos aqui perto desse porto, galera E aqui nesse porto O que que nós vamos construir? Olha só O que que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar com uma sede de banco aqui, tá? Isso aqui é o Waka Banco Basicamente Já vamos configurar ele aqui e tudo mais Só que antes de configurar ele Eu quero mostrar pra vocês Que eu tenho um banco ali Só que eu tenho que colocar um lugar de captação E um bom lugar de captação Sempre é no lugar onde tá sobrando dinheiro Onde a galera tem dinheiro Então vamos construir uma agência de banco aqui, ó Bancos e finanças Agência bancária Nós queremos colocar uma agência aqui Num lugar que faça sentido Por exemplo aqui Que dá 69 Excelente, né? Aqui é 120 Meu Deus Aqui é insano, tá? É insano A gente vai colocar aqui Não dá pra deixar passar Então colocamos ali a nossa agência bancária Beleza E vamos lá O que que a gente vai fazer? A gente vai Vamos lá Na sede Vamos aqui na sede Meu Deus O áudio tá um pouquinho alto, né? Sorry Beleza, ok Pronto Então nós vamos aqui na sede, galera Olha só Essa aqui é a nossa sede Do nosso banco Que bug Nós vamos aqui na sede E o que que eu vou fazer aqui, galera? Vou diminuir um pouquinho a taxa Aliás, deixa em 0,8 Provavelmente eu não vou ter tanto Tanto problema, né? Vou gastar um pouquinho aqui com o treinamento Tá? Aliás, eu não preciso gastar com o treinamento ainda Porque eu ainda não tenho filas Então por enquanto tá tranquilo Mas a gente tem que olhar aquilo ali Daqui a pouco eu vou alterar isso aqui, tá, galera? Daqui a pouco eu vou alterar isso aqui Mas o que que eu quero fazer aqui? Eu quero montar um banco E esse banco, galera Basicamente, ele vai financiar as minhas subsidiárias É isso que a gente quer fazer, tá? É básico assim Então o que que eu vou fazer primeiramente? Primeiramente a gente montou um banco E agora eu gostaria de montar uma subsidiária Que fosse construtora, certo? E ele vai cuidar disso Inclusive vamos até olhar Se a gente tem demanda pra isso, né? Vamos dar uma olhada aqui nas cidades Olha só Vamos aqui no... Cadê? Cidades, perfeito Aqui no gráfico Olha aqui Esse lugar aqui, por exemplo Tem demanda por escritórios Esse lugar aqui tem muita demanda por escritórios Muita demanda por escritórios Ou seja, escritório está em alta E talvez um pouquinho Um pouquinho de apartamentos nesse lugar aqui Então, assim Existe uma demanda Ponto, né? Dá pra fazer grana Ponto Dá pra fazer grana Beleza Então a gente quer escritório E quer aquilo ali Tranquilo, né? Vamos trabalhar Vamos pensar nisso Legal Infelizmente eu não tenho grana o suficiente Pra fundar um banco aqui Pra fundar uma subsidiária Então o que que eu vou fazer? Eu vou emitir um título Eu queria colocar ele tanto tempo assim Cinco anos mesmo Eu gostaria de emitir um título aqui Pode ser vinte milhões, ok? Vai dar uma despesa gigantesca aqui Meu Deus Talvez a gente quebre Mas vamos lá Vinte milhões Porque esses vinte milhões, pessoal Vai ser justamente, tá? Pra fundar uma subsidiária Inclusive eu gostei dessa cor aqui Isso aqui vai ser a Isso aqui vai ser a Waka Waka Vai ser a Constru Waka Constru Waka Pronto Vinte milhões lá nela Pum Vamos fundar ela Tranquilo Vamos escolher um Um cara aqui E eu quero escolher, galera Que o cara O cara mais barato que tiver Pra ser muito sincero, tá? A gente quer o cara mais barato que tiver Vamos achar aqui Beleza, galera Não tem ninguém aqui Que tenha alguma experiência Que realmente vai agregar muito, tá? Realmente não tem Então o que eu vou fazer aqui É fusão de empresa Fortalecer Suporto Evitar demissões Para produtos Investimento Melhoria de produção Advertising 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 dele é ok, né? Ok Vamos contratar esse cara aqui mesmo Tá bom? Então vamos contratar esse cara Ele custa 481 mil Por ano Salário razoável Contratamos ele Perfeito Então o que a gente vai fazer? Primeiramente Não quero vender tecnologia Não quero fazer isso Não quero fazer integração reversa Você não vai expandir em varejo Não tem produção nem em mídia Nem em software Nem em internet Nem em banco Nem em seguro Nem em telecomunicação Somente no setor imobiliário Galera, vocês repararam que tá traduzido? Agora tem tradução oficial do Capital Slab Esqueci de comentar isso, tá? Esqueci de comentar isso Insano, né? Insano E lembrando Se você quer adquirir o jogo Se você gosta de Capital Slab Link tá aqui na descrição Vai lá no e-commerce do canal E lá é o único lugar Que você consegue comprar Capital Slab Por meios brasileiros Por meios nacionais E sou eu que vou te entregar aqui Aqui vai vir direto a minha mão Se você tem alguma reclamação Você pode deixar nos comentários Pode mandar e-mail Me achar no Discord Enfim Tá bom? Então tá tranquilo Vamos desativar tudo aqui Eu não quero nenhum desses Eu não quero que ele invista nessas coisas Certo? Aqui não tem setor imobiliário Perfeito Política geral aqui tanto faz Tipo, isso aqui não vai fazer diferença Projeto PID eu não quero Orçamento pra publicidade Publicidade pode ser Mas treinamento e PID não precisa Publicidade também não precisa Eu não preciso de nada disso aqui Isso aí tá ok Finanças Emitir novas ações nunca Investir em outras empresas Fundir isso com ela Pode ser Fechar empresas não lucrativas Pode ser Liquidar empresas Quando a empresa estiver sem dinheiro Isso aqui não Eu não quero que ele fique comprando E vendendo coisas Eu prefiro que ele me avise E talvez também liquidar não Perfeito Então o cara aí O LIUON Tá feito Tá feito E agora Antes da gente começar Eu tenho 17 milhões de guardados Isso é maravilhoso Antes da gente começar O que eu vou fazer Eu vou começar A organizar isso aqui Isso aqui é o rating Como que eu classifico as empresas Ou a pessoa que vai pegar Empréstimo do banco E o quanto do capital do banco Eu estou disponibilizando Pra emprestar pra esses caras Então aqui tá tudo em 20% Tá vendo? Rating C é o pior Aquele que tem mais risco Só que paga mais também Então a gente tem que Isso aqui é o grande segredo Do banco Não é só isso Mas isso aqui é o grande segredo Do banco Como que você vai controlar isso Deixa eu fazer uma alocação melhor Aqui galera Um segundo Inicialmente pessoal Nós vamos manter dessa forma aqui 30% pra rating AAA 25% pra rating A É uma decaída aqui Por quê? Porque a gente não pode Correr tanto risco A gente não tem tanto dinheiro Assim ainda Certo? E aqui galera Tem a relação Entre o quanto de ativo Você tem E o quanto você empresta Aqui seria mais ou menos assim Eu vou reter pelo menos 30% do dinheiro Que eu estou pegando emprestado Pra conseguir cobrir as coisas Que acontecem no banco Se alguém deposita um dinheiro E saca esse dinheiro Eu tenho que ter o dinheiro Pra passar pra esse cara Então essa relação aqui Significa isso Eu vou aumentar ela Isso aqui Eu vou aumentar ela Pra 85% Eu quero emprestar O máximo possível Por enquanto Vamos ver Assim Isso aqui Tá relacionado com isso aqui Como eu estou correndo Menos riscos Nos meus empréstimos Então eu vou disponibilizar Mais dinheiro Pra ser emprestado Eu acho que vocês entendem Pelo menos Essa é a minha Ideologia aqui Tá bom? Isso aqui a gente Não vai mexer ainda Isso aqui a gente A gente vai transferir Um pouco mais de grana Enquanto a gente tem 6 milhões e meio Lá no banco Pra negociar Eu vou colocar Mais 7 milhões nele E 7 milhões aí Já começa a ser uma grana Que o banco pode Já começar a emprestar É um dinheiro meu Não há um dinheiro Não há um dinheiro que eu peguei Que eu captei Que pessoas colocaram No banco Que eu estou emprestando Tá? Então é um dinheiro meu Deixa isso acontecer E aqui galera Eu já vou setar Um certo orçamento Aqui pra treinamento Tá? A gente vai deixar aqui Pra 10% Tudo está ativado Depósito bancário E empréstimo Ok? Então a gente vai começar A captar dinheiro E vai começar a emprestar Tranquilo Então deixa aí Na verdade eu posso até Colocar mais dinheiro aqui Vou até colocar mais dinheiro aqui Vamos começar emprestando aqui Vou ficar só com 5 milhões No bolso aqui E deixa o restante Até mais Deixa 20 milhões lá emprestando 3 milhões no bolso Aí tá tranquilo A gente consegue passar Pelo menos o primeiro ano Dessa forma Perfeito Então isso aqui já está feito Agora vamos pra Construaca O que a gente vai fazer Com Construaca galera? Nós vimos Esse lugar aqui mesmo Isso aqui é Build Vamos ver como é que está A questão aqui Build Cadê? Cidades Build Aqui tem demanda Pra escritório Tá vendo? Então o que a gente vai fazer? Desenvolver lugares Pra comprar escritório Por que nesse lugar? Aqui é um lugar Com a faixa salarial mais baixa Significa que terrenos aqui São bem mais baratos Se os terrenos são baratos Quer dizer que a gente consegue Fazer uma grana aqui Tá bom? Uma das coisas que eu quero Mostrar pra vocês é o seguinte Quando a gente vai construir Um prédio comercial Esse prédio vale 4 milhões e 800 Dependendo de onde eu coloco ele Olha aqui Aqui eu pago 4 milhões pela terra Certo? Agora se eu colocar Mais próximo ao centro Por exemplo aqui Aqui eu já pago 5 Então o preço do terreno Galera Ele vai influenciar Demais No custo final Que você tem Pra construir as coisas Lembrando que Essa empresa aqui Ela só tem Ela só tem 20 milhões Ela não tem Tanto dinheiro assim Em particular Com ela Vamos aqui em ações financeiras Vamos pra ela Vamos ver se ela consegue Pegar empréstimo Por enquanto Por enquanto ela não consegue Tá vendo? Ela não tá ranqueada Decentemente Aqui na Waka Corp Pra conseguir pegar empréstimo Então eu não consigo Fazer nada com ela Por enquanto Então o que eu vou fazer Com essa minha subsidiária Pessoal Olha só Eu quero comprar Um pouco de terreno Tá bom? Tô com ela aqui Perfeito Aliás aqui Quero comprar com a Construaca Terrenos 4x4 3x3 Aqui vai valer 3 milhões e meio Ela não vai sobrar Com muito Mas 4 milhões É Não vai Não vai dar Muita coisa Tá Acho que vai dar Pra fazer o que eu quero Vamos ver E aqui galera O que eu vou fazer? Eu vou construir Com ela Tá? Um prédio comercial Deixa eu ver se dá Pra colocar dois Tomara que dê Eu queria colocar Um aqui Um aqui Talvez Um aqui Será que dá pra gente Colocar outro pessoal? Pior que não dá Ela Ela não tem dinheiro suficiente A gente coloca um prédio menor Talvez Esse prédio aqui por exemplo Vai colocar ele Aqui talvez Não gosto de nenhum Desses lados aqui Mas tudo bem Vou colocar ele aqui E automaticamente Pessoal O terreno ao redor Ele já começa a valer Alguma coisa Tá vendo? Insano né? Bem legal Então isso aqui Eu quero vincular Ao aluguel Do mercado Vamos cobrar Vamos cobrar 100% Do aluguel Do mercado Mas isso aqui A gente já começa A gerar alguma renda Com a Construaca Inclusive Se a gente olhar Provavelmente Daqui a pouco A Construaca Já vai começar A pegar uma grana Soltei o tempo Tá bom? Soltei o tempo Deixa aí rodar Deixa a Construaca Começar a ganhar Alguma coisa Soltei mais o tempo Aqui Deixa o primeiro mês Passar E tudo bem né? E quando a gente Tá perdendo dinheiro No banco também O banco também Não está rendendo Tanto dinheiro Deixa eu colocar Informações aqui Que eu acho Mais fácil Vamos ver Quanto que a gente Já tá captando aqui Ó Já captamos aqui 4 milhões Tá vendo? 5 milhões Tá vendo? Então toda essa grana Ó o caixa aqui Ó A gente tinha mais ou menos 20 milhões Captamos 5 Por isso que a gente tem 26 aqui ó Em caixa Tá vendo? Só que grande parte Desse dinheiro não é nosso Porque ele vem de Captação Eu vou diminuir Um pouquinho aqui A taxa De juros E ficar de olho Essa taxa de juros Só vai ser muito importante Principalmente quando Quando a gente começar A Uma coisa Me surgiu agora Acho que tá ok Essa taxa de juros Vai ser complicada Quando começar a surgir Novas IAs Também trabalhando com banco Tá? Aí a coisa complica um pouquinho Mas por enquanto A gente tá muito bem Obrigado Como é que tá aqui A relação da Da nossa Ó Ela já começa A ter um limite de crédito Aqui ó Tá vendo? Eu acho que ela vai Conseguir pegar muito Mais do que isso Mas ela já tem Uma grana aqui Que ela consegue pegar Ó Tá vendo galera? Ó Ela já tá começando A ficar bem ranqueada Vou esperar mais um pouquinho Vou esperar mais um mês Aqui e no próximo mês E no próximo mês Que que eu vou fazer Vou vender todo esse terreno Aqui dela E vou tentar E vou tentar Construir em outro lugar Né? Seria importante Que ela tivesse mais ou menos Uns 20 milhões Eu não sei se vai dar Pra ter 20 milhões Aqui Se ela tiver uns 16 Ou alguma coisa Próxima disso Já vai ser Já vai ser um cara feliz Ó O banco começou A dar dinheiro Né? Só que banco Galera A gente tem que ficar de olho Nessas taxas O tempo todo Tá bom? As taxas aqui Tem que ficar de olho O tempo todo Por exemplo A gente captou aqui Já 27 milhões Quanto que a gente Já emprestou? Tá certo Ó A gente emprestou 93? How? A gente captou 30? Ah não Nós já captamos 91 Porque tem um monte De depósito Ah, tudo bem A agência Ela já capturou 60 milhões Porque ela capturou Essa grana De empresas Tá vendo? Então tem várias Empresas aqui Ó Que depositaram Tá? O dinheiro dela Pra gente Inclusive tem um aqui Que eu tô pagando 2.2% de juros Uau 0.7% É que ela depositou Por 5 anos Então isso faz sentido Então são 60 milhões Aqui Todos os depósitos Aqui fica melhor 98 milhões captados Nós já emprestamos 101 Justamente porque A gente tem uma grana Aqui que é nossa também Então é isso É isso que tá acontecendo Ali por enquanto Beleza Então tá girando bem O banco Tá girando bem o banco Deixa eu pausar aqui Vamos pausar de novo Vamos aqui Na nossa empreiteira Tá bom? Nossa empreiteira Ela tá perdendo dinheiro Por enquanto Que é ruim Vamos aqui Nas ações financeiras Ela consegue pegar 10 milhões O que é maravilhoso Então o que a gente vai fazer? Vai pegar esses 10 milhões Com o máximo de tempo aqui Vamos pegar emprestado Bom, perfeito Além disso Além disso Além disso Com ela Nós vamos fazer o que? Nós vamos vir aqui E nós vamos vender Esses terrenos aqui Esses terrenos aqui Eles valorizaram muito Tá vendo? Ali fica o ganho deles Tá escrito aqui Bem no canto aqui Tá escrito lá Ganho Tá vendo? Aquilo ali é o nível De valorização Desses terrenos Que a gente comprou Aqui pra desenvolver Então desenvolvemos Esses terrenos Eles valorizaram Então a gente vai conseguir Fazer uma grana com eles Vamos vender esses terrenos agora Vamos vender tudo aqui Ah, é seu na verdade Vamos vender tudo aí Vendeu, vendeu Perfeito Agora a gente tem 20 milhões de novo Legal, né? Então a gente consegue Ir pra outro canto E desenvolver um outro canto De forma parecida, né? Vamos ver se a gente Acha um bom lugar aqui Deixa eu achar Eu já volto com vocês Pessoal Dessa vez Eu vou tentar Tá Eu vou construir Nesse lugar aqui Tá bom? Seria legal Conseguir comprar Mais terrenos aqui Mas eu não sei se a gente Vai conseguir E aqui é o ruim Que eu estou Desapropriando Um pessoal aqui Não é o ideal Isso aqui custa 2 milhões e 800 Eu consigo Consigo comprar isso aqui Na verdade Eu vou comprar Alguns terrenos aqui Que eu não tenho Que desapropriar ninguém Assim a gente vai ganhar Com a valorização Tá Assim a gente vai ganhar Com a valorização Até aqui Posso comprar esse aqui Esse aqui Ok Me empolguei demais Não deveria ter comprado tanto Mas tudo bem E agora A gente vai construir Aqui prédios comerciais Tá bom? Estou com o cara errado Você Prédio comercial A gente vai colocar Um prédio gigantesco Aqui ó Colocar um desse lado Talvez até aqui em cima No meio No meio não costuma dar errado Perfeito Construi mais um prédio ali Nós vamos colocar Outro prédio comercial Que der Você ficou sem grana Eu estou clicando No cara errado Quase dá pra colocar Isso aqui A gente pode colocar Um desse Vamos colocar ele Desse lado aqui Talvez Bom Pronto E também vamos Vincular ali Ok Então mais dois prédios Comerciais Automaticamente Olha ao redor Galera Já ganhamos Com valorização de terreno Simplesmente porque Nós construímos Coisas aqui né E agora A gente tem que só Esperar isso aí Dar fruto também Tá bom? Uma das coisas Que eu deveria estar fazendo Se eu fosse Se eu Fosse um pouquinho Mais esperto aqui É o seguinte O banco é nosso Certo? O banco é nosso Galera O banco é nosso Encontrando o banco Somos nós Certo? Cadê O fucking Banco? Como é que está aqui Na agência bancária? Já está tendo fila? Não? Fila está muito pouco Então não preciso investir Tanto integramento A gente poderia vir aqui No banco E setar galera Que na verdade Pra quem é Classificado como C e CC Vou até ver como Que está a classificação Do nosso Cara Você está classificado Como C Perfeito Então ele é o pior tipo A gente poderia Simplesmente aumentar Aqui ó Aumentar pra 20 Pra 15 vai Colocar 20 20 20 15 15 E daí 30 25 Vou tentar fazer isso aqui Já volto com vocês Pronto pessoal Assim olha só 20% da nossa grana Está em risco Lá em C 15% aqui em C Na verdade até Deveria ser menos Até deveria ser menos Ok Pronto 25 25 25 20 10 Aqui pro CC CC Que não é a classificação Do nosso Subsidiária E aqui 20% pro C Que é um risco maior Talvez eu tenha que Diminuir aqui A quantidade Máxima de dinheiro Nosso ratio Vamos tentar descer Ele um pouquinho O banco está fazendo grana Estou tranquilo Estou feliz com isso aí E por enquanto A gente não precisa Dar treinamento Uma das coisas que Talvez nós Vamos precisar Começar a fazer Daqui a pouco É justamente Começar a investir Em Em marketing O que o marketing Aqui faz Algum sentido Vamos tentar Colocar um marketing Decente Aqui Tem um impacto Bem maior 35 2.39 Hum Tá bom Vamos colocar você Vamos colocar um pouquinho De dinheiro aqui 7 mil por enquanto Está mais do que eu quero Vamos fazer Uma certa propaganda Beleza Enquanto isso Vamos esperar Isso aqui também Encher Esperar encher Vamos ficar de olho Aqui no dinheiro Da nossa subsidiária Por enquanto Ela está lucrando Não Está baixando A grana dela Ela precisa alugar Esses lugares Ela vira para lucro No momento que ela virar Para lucro aqui Provavelmente A classificação dela Melhora E o banco Libera mais dinheiro Para ela Vamos ficar de olho Nisso aqui Nesse processo agora Vamos ver se vai liberar Tá galera Aconteceu uma coisa ruim Aqui Tá bom O nosso carinha Ele resolveu vender terreno Tá Isso é bem ruim Eu não queria que ele Vendesse terreno Estão por conta Então Isso foi uma configuração Que eu acabei esquecendo De De fazer aqui com ele Onde no setor imobiliário Está ok Esses políticos aqui Não tem o que fazer Mas aqui Cara Pior que está desativado Por que ele vendeu Deixa eu ver É galera Ele fez por conta Enfim Deixar acontecer Realmente não tem uma opção Que dá para desativar aquilo Bom Agora O grande segredo É esperar O banco liberar Mais grana Esse é o grande segredo E para isso Isso aqui tem que lotar Um pouquinho mais Isso aqui lotando Um pouquinho mais Isso aqui está um pouquinho Mais longe da bolsa Então esse lugar aqui É mais atraente Do que exatamente Esse lugar aqui Contudo Isso aqui é boots Deixa eu olhar Se essa cidade aqui Ainda tem Necessidade de escritório Tem Então Eu vejo Dando certo Isso aqui Eu vejo isso aqui Dando certo Tá bom Daqui a pouco Eles vão virar Para lucro sim É Já estão lucrando Já estão lucrando Vamos esperar o próximo mês É Já estão lucrando Já estão lucrando Tá bom Já está lucrando sim Ok Vamos pausar aqui Vamos dar uma olhada Provavelmente A gente tem crédito liberado Ok Legal Então a gente pode continuar Com esse processo aqui Como aqui ainda precisa de escritório E esse é o lugar mais barato que tem Vou continuar desenvolvendo Esse lugar aqui Eu acho que vale a pena Tá galera Só que por enquanto Eu vou encerrar esse episódio E a gente continua No próximo episódio Vou continuar com esse processo aqui Melhorando Ganhando dinheiro Com a minha subsidiária E a subsidiária Por acaso Ela está pegando dinheiro Do nosso banco Então ela De certa forma Também está dando dinheiro Para o nosso banco Enfim Mais um abraço do Aka Espero vê-los em breve E até mais Tchau Tchau Tchau